Tudo bom com vocês? Espero que sim. Ó pessoal, vou colocar agora pó de café nas minhas plantinhas. Lógico que não dá pra colocar em todas, mas aí eu vou colocando na que eu não coloquei antes, entendeu? O que é que acontece? Eu faço meu café sem nenhum açúcar, não tem açúcar, tá pessoal? É importante isso, não coloque pó de café com açúcar na sua plantinha. Então eu coloco aqui e vou colocando nas plantas, tá vendo? Só põe um pouquinho aqui, aí eu vou lá, ó. E eu coloco nas que dá pra colocar, entendeu? Então se tiver açúcar, não põe, tá bom? Eu coloco porque eu não coloco açúcar. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Olha, essa daqui eu coloquei tem uns 3 a 4 dias. Já tá saindo duas folhinhas, tá vendo? Aqui e aqui. Esse aqui também eu sempre coloco. E olha aí, as folhinhas saindo. E é isso, gente. Sempre coloquei, essa daqui eu já coloquei. E agora eu vou colocar aqui, porque eu não aguei ainda hoje. Então eu já vou colocar nelas, ó. Vou colocar nessa também, não aguei ainda hoje. É bem pouquinho, pessoal, não é muito, ó. Só um pouquinho. Nessa daqui. Deixa eu ver outra pra eu colocar. Vou colocar aqui. Elas vão encher. Elas enchem, sabe? Ó, coloquei aqui semana passada. E já tá nascendo mais brotinhos aqui, ó. Tá vendo? Ela enche fácil. Então assim, eu não aguei ainda. Vou colocar. E eu amo fazer isso nela, gente. Sempre fiz. Nunca danificou minhas plantinhas, tá bom? Se você acha que vai danificar, nunca danificou, não. Nunca, nunca. Então se você quer que sua planta enche, você vai lá e coloca. Ó, rosa do deserto. Ela tá até florindo aqui, ó. Saindo brotinho. Eu replantei, pessoal, essa rosa do deserto ontem. Replantei ela. Coloquei nesse vaso de cimento. E olha o tanto que ela tinha crescido aqui, ó. Essa parte aqui pra cima era a parte que tava fora. E essa daqui pra baixo, a parte tava dentro da terra, né? E aí eu cortei aqui, ó. Dois, bem uns três, eu acho. E já replantei, né? Pra nascer mais. E ó, rapidamente ela começou a nascer as folhinhas, tá vendo? Por quê? Porque eu tirei aquelas partes de baixo. Tirei várias folhas dela. E rapidamente elas crescem. E é isso, gente. Ó, aqui eu coloquei borra de café também, tá vendo? E ó, como tão verdinha elas, tá vendo? Ó, estão bem verdinhas. Aqui também eu coloquei. Coloco em todas, pessoal. Não tem especificação, não. Ó, eu coloquei nessa. E olha aqui, ó. Já nascendo. Não sei se dá pra vocês verem. Mas tá nascendo também. Eu coloco nas de boias sempre e sempre cresce. Bastante. Coloquei aqui... Pera aí, ainda. Coloquei aqui na minha orelha de chureque. Ó. E olha só. Olha aqui os brotinhos, ó. Aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Eu tô só com a mãozinha. Ó aqui, ó. Isso aí, ó. Coloquei, pessoal. A espalha é passada. Tá até o pretinho aí, ó. E já tá nascendo, tá vendo? É muito fácil, pessoal. É só você fazer seu cafezinho aí sem açúcar. Lembrando. Sem açúcar. E depois você pega o pó. Põe ela aqui. Fica assim, linda. Tem todas elas. Aqui eu coloquei também. E olha só que calma por dentro do meu amor. E aqui, gente. Olha. Olha, pessoal. Já nasceu as florzinhas. Eu não tinha visto. Ele tinha saído. Eu coloquei semana passada o pozinho. Do jeito que eu fiz aí, eu coloquei o pó do café. E olha só. Não tinha saído ainda essas rastas pra dar flores. E logo, logo. Foi dois dias, mais ou menos. Ela subiu a rastas pra dar flor. E olha aí. Que linda. E já abriu. Eu acho que ela abriu hoje de manhã, viu? Porque ontem ainda não tinha aberto. Coisa mais linda, né? E é isso, gente. Dessa forma, você faz sua planta florir. Olha o resultado aí. Você tá vendo? E faz com que elas enchem, né? Se você quer seu vaso cheio, bem cheio. Então, você vai lá. Um exemplo também nessa suculenta paraguaense. Paraguaense. Que eu falo rápido. Às vezes, minha língua embola com as coisas. Eu fiz essas mudinhas aqui, ó. Tem uma semana. Duas semanas, eu acho. Acho que tem duas semanas. E aí, eu fiz do jeito que tá aqui, ó. Coloquei, né? As folhazinhas, ó. E tava colocando o pó do café. E olha aí. Tá cheia. Tá vendo? E eu uso esse pó de café há muito tempo, tá? Não é da agora, não. E nunca matei planta nenhuma. Por conta disso. Porque tem os contras, né? Tem as pessoas que não gostam. Falam que não pode colocar o pó de café. Tem os contras. Mas eu coloco. E elas sempre são assim. Bem cheias. Tá ok? Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Foi esse. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Se inscreve no canal. Ativa o sininho na educação. Vem fazer parte da minha família. Né? Eu mudei aí o nome do canal, tá? Eu vou colocar plantas na varanda. Tá bom? Vou colocar plantas na varanda. Eu mudei o nome lá no Instagram. Então, eu resolvi mudar aqui também. E olha só. Eu acho que vai ficar o nome bem melhor, né? Plantas na varanda. O que é que vocês acham? Se vocês não gostaram, fala aí comigo que eu mudo novamente. Ó. Que lindo. Pessoal, se você quer também algum vídeo específico de alguma planta que você viu aqui. Você deixa aqui no canal, tá? Aqui embaixo. Eu deixo as mensagens nos comentários que eu faço, tá bom? Eu faço pra vocês, tá certo? Qualquer plantinha dessa, eu faço pra vocês se você quiser algum vídeo específico. Olha só essa samambaia de metro aqui. Pessoal, essa samambaia tava bem feinha. Somente com essas galhas, com esses galhos grandes. Só que eles não estavam tão grandes assim não, tá? Eles cresceram depois que eu coloquei o pó de café. E olha o tanto aqui, ó. De brotinhos que vem nascendo, ó. Depois que eu coloquei o pó de café. Tá vendo? Esse aqui, ó. Já cresceu bastante. Ó. E é isso, gente. Tchau. Até mais. Um beijo grande. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Até o próximo vídeo.